Fala galerinha do YouTube, aqui é Jardade Banda e você já me conhece né do canal de Jardadeu 021 Então hoje nós estamos gravando o vídeo pra dizer o que aconteceu hoje com meus passarinhos Sabe o meu passarinho Dudu e Marieta? O que aconteceu? A gaiola dos meus passarinhos estava no chão né, aí o cachorro entrou e comeu os dois Aí agora só ficou João e Maria Foi hoje de tarde mano, não gostei nem de me lembrar A carne de um passarinho pendurada na cabeça e a passarinha toda mastigada se debatendo Eu chorei tanto na hora, estou muito triste mano com isso É, só estamos passando aqui mesmo pra dizer que não vamos mais pochar porque eles morreram E a notícia é essa, fiquem com o resto do vídeo com a lembrança dos meus passarinhos A pior dor que existe no mundo é você sentir saudade de uma pessoa que você sabe que nunca mais vai vir Não tem consolo certo Você chora, 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 pede pra Deus pro mundo voltar no tempo E você sabe que não vai voltar, mas mesmo assim você tem esperança Não existe dor maior do que você sentir saudade de uma pessoa que você sabe que vai ser só saudade Não existe dor maior do que você sentir saudade de uma pessoa que você tem 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 saudade de uma pessoa